Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje falando sobre a maternidade nos dias atuais, com Gisela e Roseli. Gisela, o que diz o Espiritismo sobre a responsabilidade com relação aos filhos? Dona Nena, falando de pai e mãe, dos pais em relação aos filhos, os pais são tutores provisórios daqueles Espíritos que são entregues a eles para que sejam educados, preparados, encaminhados, também na questão da provisão material. Mas particularmente na questão moral. É disso que deve ser o foco principal dos pais que são os responsáveis por aquele Espírito. E esses Espíritos vêm para aquele casal, vêm para aquela família, em função de necessidades de acertos do passado ou de auxílio mútuo, um com o outro, ajudando a crescerem juntos. Felizmente, os pais, muitas vezes, não pensam que eles vêm para... Para dar trabalho. É, é que vêm enfeitar a casa. Não, não, dona Nena, e olha, quase sempre, como diz, são Espíritos devedores que vêm numa mesma família. Daí os grandes conflitos sempre estão dentro de casa. Sem dúvida. O que disseram os Espíritos sobre as diferenças de aptidões do homem e da mulher na condução de uma família? As características do lado da feminilidade, as características da masculinidade, elas são bem definidas, elas são bem diferentes. Então, a feminilidade, ela traz toda aquela característica de maior sensibilidade, de maior amorosidade, de necessidade de dar apoio, de dar sustentação emocional, de dar sustentação psíquica. E a masculinidade, ela traz muito aquela característica daquele apoio, de mostrando a necessidade da hierarquia, do respeito. Então, essas características, elas são bem definidas na questão, vamos dizer assim, psíquica do que é feminino e do que é masculino. E elas duas, em conjunto, elas se compõem, e isso quando é bem respeitado. Tanto a mulher em relação ao homem e o homem em relação à mulher, essas características são respeitadas. O equilíbrio no lar e a compreensão dos filhos, ela se torna mais, em maior equilíbrio, com maior tranquilidade, com maior sustentação. Gisela, a mulher com suas conquistas, hoje, está mudando uma sociedade para melhor. Tudo, não é, não é, é difícil. Como a gente tem falado, nós estamos em pleno surto, não é, um surto de ideias, um surto de problemas. Mas, assim, olhando no geral, a mulher, ela sempre participou muito, muito, muito da construção da sociedade. Quando a gente fala que o professor, ele é o único profissional que prepara todos os outros, todos os demais profissionais, a mulher preparou todos, inclusive os professores, não é? Então, ela preparou, ela, ou deveria, agora, a partir de um certo momento, por conta de não ser respeitada, nem valorizada, como deveria, porque a maternidade é a tarefa principal de uma sociedade. Tão ou mais importante que a educação que viria depois. Então, se a mulher não teve o respeito da sociedade, historicamente, ela foi explorada, foi abusada, ela foi escravizada, ela foi relegada a segundo, terceiro planos, enfim. Chegou um momento em que o despertar da consciência, a maturidade da sociedade, particularmente do lado das mulheres, chegou um ponto em que aquilo implodiu. Quando nós tivemos o feminismo, não é? Que teve seus problemas, mas teve seu ponto positivo também. Então, essa saída da mulher, do lar, para a busca do reconhecimento profissional, deixou um buraco, um vácuo ali, nas famílias. Então, se de um lado a mulher está melhorando, porque ela tem tanto ou mais capacidade que o homem, para desenvolver projetos de pesquisa, para desenvolver tecnologias, para trabalhar em empresas, em direção de grandes empresas, não vou citar o nome para a gente não fazer propaganda, não é? Mas são grandes empresas que já estiveram ou estão nas mãos de dirigentes femininas. Nessa parte, desenvolveu muito, mas naquele lado da família ficou esse vácuo, que ainda não foi preenchido, ainda não foi resolvido. Agora, acredita-se que com o tempo, esse desequilíbrio vai ser amenizado e vai chegar a uma acomodação, em que haverá um maior envolvimento dessas mulheres que estão saindo, mesmo que não estejam no lar, porque o problema não é a ausência da mulher no lar, é a falta de envolvimento dela e do homem, do pai também. Em que sentido a liberdade da melhor está influindo na formação desta nova geração da mulher? A liberdade da mulher, como a Gisela vinha respondendo, ela acabou formando essa lacuna, esse vácuo, por quê? Porque, na realidade, ela não está sabendo medir o tempo que ela tem que dar à família, de sustentação à família, e o tempo que ela tem que dar a ela em relação às suas conquistas, como ela vinha falando no trabalho, porque tanto o homem como a mulher, eles foram criados igualmente por Deus em termos intelectuais e de condições de trabalho. Até porque estamos, homem ou mulher? Ou mulher, o espírito, ora nasce homem, ora nasce mulher, de acordo com a sua necessidade evolutiva, né? Como nós falamos, as características são bem diferentes do masculino e do feminino, e é por isso que vem nessa diferenciação. Então, ela ainda não se deu conta que ela tem que dar esse tempo disponível também para a família. Na medida que isso for acontecendo, esse equilíbrio naturalmente vai acontecer, porque o tempo dedicado aos filhos, se você tiver uma hora para ficar com os seus filhos nesse período de tempo, coloque-o para fazer atividades junto com você, como a mãe chega e fala, ai, cheguei em casa, trabalhei, agora vou ter que chegar em casa, vou ter que fazer a janta, a criança vai querer ficar junto, vamos fazer um jeito de essa criança ficar junto, me ajudar na cozinha, enquanto eu vou fazendo uma atividade, ele fica sentadinho lá, vai me ajudando a fazer uma atividade junto, eu estou presente, ele vai estar comigo, e ele vai sentir essa presença, tanto da mãe quanto do pai, não é verdade? Porque hoje o homem também aprendeu a dividir o trabalho e as tarefas de casa, já foi muito difícil. Então, o homem hoje chega e ele lava a louça, ele lava a roupa, ele pendura a roupa, ou ele cozinha, como eu já vi vários casais, a mulher está cuidando dos filhos e ele está fazendo jantar. Então, isso mudou muito, porque no nosso tempo, né, Gisela, imagina, isso não acontecia. Ele pode, impensável, isso é uma evolução. O homem pode estar fazendo os deveres da casa, mas a maternidade, por exemplo, não ficou para a mulher. Não, a maternidade ficou para a mulher, não teve jeito. Não tem jeito, não é? Então, não dá para ser igual. O homem não dá. Na casa, ele vai cozinhar, ele pode passar, ele pode arrumar. Até por conta que Deus deu a estrutura física da mulher para a maternidade. Maria, a emancipação feminina também leva em conta estes deveres, por exemplo? Então, dona Nena, não dispensa, não tem como dispensar. Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos falam para o Kardec, olha, são iguais nos direitos, mas no funcionamento não tem como ser igual. Não é igual, pois é. Agora, o Chico está no livro Pinga Fogo, Chico Xavier e o Pinga Fogo, relata isso. Quem não assistiu, quem não tem aqui, mais jovem do que a gente, talvez não tenha visto, mas a gente é histórico, a gente viu o programa. O Chico lá, através do naturalmente, o Emmanuel, dizendo para o Chico que a mulher, ela é sacrificada mesmo, nesse aspecto da maternidade. Porque essa carga ficou para a gente, não é? É uma carga emocional. Isso é uma carga emocional. É uma conquista. Claro que é uma conquista. É uma conquista. É uma conquista das mais importantes, e até digo, é uma vitória, viu? Não é só uma grande vitória. Porque ele fala assim, que os Espíritos se preocupam, a espiritualidade superior, se preocupa com essa situação da mulher também, eles também querem minimizar e essa situação não vai ficar para sempre. Não vai. A ciência está evoluindo, como a gente disse, já foi muito pior, não é? Nós já temos mais a compreensão dessas dificuldades, a coisa já está sendo mais dividida. Infelizmente, é a custa de sofrimento, porque a mulher, às vezes, tem que sair para trabalhar, não é? Por necessidade, às vezes. Por necessidade financeira mesmo, de sustentação, de ser um arrimo da família, né? Quantas vezes ela está sozinha. E com isso, o homem está aprendendo a ser mulher também. É, a levar esse espírito feminino junto. Agora, é um aprendizado. Mas como, por exemplo, hoje, a mulher está adiando a maternidade. Ou, temos duas facetas. Ou, numa classe mais pobre, é precoce. Cai na maternidade, por invigilância, não tem conhecimento. Falta de educação. Ou a outra. Mas a culturada, ela adia para muito tarde. Como ficamos? É, talvez isso, às vezes, seja até um benefício, no sentido de adiar para mais tarde. Ela tem um nível de maturidade maior e de responsabilidade maior para lidar com o físico. Não tem o físico tão disponível, vamos dizer assim, tão ativo, né? Tão preparado. Mas, ela tem um recurso maior de maturidade. Até por conta que ela já fez, ela já estudou, ela terminou a faculdade dela. Já tem um trabalho estável. Ela está se sentindo mais livre, mais tranquila. E aí, sim, ela decide dedicar-se à maternidade. Isso é um aspecto positivo? É. Para a espiritualidade, a gente não sabe muito bem como isso funciona. Porque a tarefa é reencarnar espíritos para que eles possam vir para compartilhar em família. E como nós vínhamos falando da necessidade. Mas isso não é uma conquista da mulher também? Mas é uma conquista da mulher também. Mas é o plano espiritual, Gisela. E o planejamento? Para você, agora, eu passo a pergunta. Ela tocou nesse assunto. A mulher tem todo o direito. Foi uma conquista dela. Mas ela vai adiando, ela vai adiando. Mais tarde, os óvulos não estão tão perfeitos. Tem limites, né? Ela tem os limites. Tem limites, tem. E esses espíritos não podem vir. E ela desencarna. Como fica? Dona Nena, então, veja bem. Em relação ao adiar, a mulher tem que ter o discernimento de que nós, a natureza feminina, tem um período de fertilidade que coincide com um período também, digamos, de vigor físico. Porque correr atrás de filho, essa jornada dupla ou tripla, ela exige muito da mulher. Se bem que tem tantos avós cuidando de filho. Exatamente, escolinhas e tudo mais. Mas olha, dona Nena, em relação a essa questão do adiamento, é uma conquista. Eu acho que isso faz parte da evolução da mulher dentro da sociedade. O que é que a gente tem falado desse equilíbrio? A gente vai chegar num equilíbrio. O dia que a mulher for reconhecida como mãe, que a maternidade for reconhecida como a coisa mais importante que nós temos, a situação vai virar. E aí, Gisela, tenha menos, mas eduque com qualidade. Melhor do que antigamente sete, oito filhos, é você ter dois ou um, mas o nível de educação que você vai dar a ele, é um nível de educação bom, seja ele financeiro, seja ele educacional, no sentido de transmitir valores e tudo mais. Porque hoje, financeiramente, também é inviável você ter três, quatro filhos e dar uma qualidade de educação, com escola, com faculdades no futuro. Então, a situação histórica nossa é outra. Nós não podemos avaliar e analisar como nós analisávamos há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. A nossa situação de vida hoje é outra. E a análise tem que ser feita em função das consequências de hoje, né? Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Gisela, então, no mundo espiritual, vai se analisar também isto de cada país, a sua situação financeira, cultural, para que possam nascer estes espíritos. Porque eles não podem ficar de eterno. Então, eles vão para outros países menos desenvolvidos. É por isso que nós vemos tanta criança nestes países morrendo de fome, com dificuldades. E nascendo, e nascendo, e morrendo. E olha, pedindo para nascer até nesses lugares, que a gente sabe disso. A reencarnação é uma necessidade. Por isso. Então, aí é aquela questão. Então, a gente não deveria nem evitar filho, não deveria ir atendo os filhos assim. Eles vão providenciando esta vinda do planeta para outros lugares. Sim, dona Lenda, se a gente ficar pensando que é só a gente, a gente é mais importante que vai ter ou não ter. Não. A espiritualidade tem recursos para acomodar todas as situações. Sem dúvida. Agora, aquela mãe que tem aquele compromisso, veio com o compromisso de receber três filhos. Aí ela vem e recebe somente um. Ela não, eu quero só um, não quero mais ter filhos. Ela estaria em dívida, não é? Ah, mas também. Sim, sim, exato. Assim, num princípio de ter filhos normalmente, agora, esses espíritos, eles terão outras oportunidades. Com certeza. Eles vão ter outras oportunidades. Então, ele não pode pensar que é exclusivo, não. Sem dúvida. O planejamento familiar, ele é uma realidade. É assim como a gente tem o planejamento de vida. E os espíritos já consideram isso. E eles consideram. Eu acho que isso já está fazendo parte do escopo, né? Já está no pacote. Como o espiritismo pode auxiliar na formação de uma sociedade mais justa, menos machista. Porque a mulher é machista. Ela ensina o filho a ser machista. Dona Nena, mas ensina. Desculpa, eu acho que a pergunta é para você. A mulher ensina os filhos a serem machistas por defesa, dona Nena. Para se proteger. Porque nós estamos numa sociedade machista, onde os machistas se dão bem. Então, a mãe faz isso para que os filhos se protejam. Mas é correto, Rose? E já é algo que está mais no nível inconsciente. Ela ganha. Acho que já é o inconsciente da mulher. É o inconsciente coletivo. Está no inconsciente. O machismo protege a mulher. Exatamente. Então, ela é mãe educadora, mas ela quer proteção para este filho. É meio irracional. É até inconsciente. Mas é instintivo, não é inconsciente. À medida que vai tomando essa consciência, à medida que vai percebendo que isso não é positivo na criação, eu acho que isso vai mudando. As mães querem, os pais querem, de uma forma geral, que os filhos sejam fortes, poderosos, dominadores. Querem que façam as melhores faculdades, que sejam chefes, não sejam chefiados. É isso que é o ideal de filho. Aquela noção de ser vitorioso em todas essas situações de sucesso social, de poder, de material. Tem que ser um vencedor no campo da sociedade, ter status. Aí é vencedor. Quando, na realidade, ser vencedor é ter uma boa educação, é você aprender esses valores como nós vínhamos falando, é ter uma religião que vai moldando a criança e a educação com relação a esses valores do espírito, não do poder, do sentimento de posse, que tem tudo a ver com o machismo. Esse sentimento de posse, de poder, de necessidade, de dominação. Então, tudo isso... Eles não querem criar filhos fracos. Fracos, porque tem medo, como você falou. Não querem. Mas ser valoroso nesse sentido espiritual e moral não é ser fraco, muito pelo contrário. Não é uma derrota, é uma vitória. Nós estamos num momento complicado. Complicado. Mas o momento é complicado porque essa criança, ela vai para a escola e vai conviver com a educação daquele que foi educado a não apanhar, mas a bater. Tipo bateu, levou. Exato. Tipo bateu, levou. Olha, você não pode ser já bater. A gente vê que a violência não vai sair tão cedo ou não. Tão cedo ou não. Por que cabe sempre a mulher mais a educação e o cuidado com os filhos? Como fica a responsabilidade do homem? Porque mesmo com a jornada dupla, com o problema do homem ajudar a cozinhar, mas a responsabilidade da educação... Mas, para a gente, dona Nena, na verdade, o cérebro masculino e feminino, a Rosa estava falando, existem os extremos, que os neurofisiologistas afirmam, existem os extremos que não são tão comuns e as porcentagens, variando assim, uma infinidade entre um extremo e outro. Ou seja, todo homem tem habilidades masculinas e femininas e vice-versa na mulher. Sem dúvida. Então, podem assumir perfeitamente as tarefas. Não há nada que impeça que assumam e muito bem essas tarefas. O que é, é que a sociedade determinou a mulher vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Mas a mulher ou o homem que tiverem esse sentimento, essa sensibilidade desenvolvidos, é normalmente mais a mulher, né? Mais a mulher. A mulher tem essa característica, como você falou, que é neurofisiológica. Ela é mais sensível para a educação dos filhos. Ela é. Ela é mais sensível. E a mulher também, comprovadamente, ela tem mais aptidão para a relação, para a conversa. A mulher, ela é mais detalhista. O diálogo. O diálogo. Ela é mais... Ela percebe mais detalhes. Claro. Ela é mais... O problema do filho. O homem fica meio no todo, né? Naquele geral. Não percebe. Não tem essa percepção, essa sutileza nas atitudes de uma criança. Então, ela, por ter essa sensibilidade, essa percepção, ela pega um detalhe e daquele detalhe, ela vai fazer com que essa criança tenha uma compreensão melhor da atitude que ela teve num momento inadequado, num momento errado. Mas sabendo falar de uma forma adequada, até por antecipação. Então, aprendendo e mostrando e falando de uma maneira mais calma, de uma maneira mais amorosa, não exigindo, não cobrando, mas ensinando de fato. Então, isso, por isso que isso é uma tarefa mais da mulher. O homem é mais duro, é mais rígido, é mais bravo. Ele, por exemplo, não vai admitir que os irmãos, um bata e o outro apanhe. A mulher sabe como fazer o que bate, não bater tanto. E o que apanha, assim, deve ser muito interessante. É interessante que quando você vê um homem fazendo isso, você fala, nossa, uma característica feminina. Apesar de ser homem, ele está tendo toda uma representatividade dessa característica feminina, porque ele se completa. O ideal é a gente ter as duas funções e saber dar equilíbrio a essas duas funções. Roseli, perante a lei divina, a mãe que passa a maior parte do tempo fora de casa para sustentar a família, vamos dizer, para dar comida, não para dar todo aquele excesso. O que nós estamos está agindo corretamente? Se ela tem, o tempo que ela deve passar fora é o tempo necessário para um sustento de fato material e um conforto mínimo para a família. Tudo que ela fizer além disso, aí, talvez não esteja correndo. É questionável porque ela tem que dar essa atenção, como nós vínhamos falando, essa atenção no sentido do afeto, da transmissão de valores. E se ela não está presente nesse processo educativo, se ela delega, por exemplo, a escola fazer essa educação ou a uma babá fazer essa educação e ela transfere todo esse tipo de educação, porque ela fica fora do lar e trabalhando o tempo todo, chega cansada e ainda continua delegando para babá, apesar de chegar cansada, ela tem que dedicar esse tempo. Mas, se isso não é feito, ela vai arcar com esse nível de responsabilidade no sentido da educação materna. Gisela, é curioso ver como a mediunidade, ela é mais nas mulheres. É a maternidade que torna o médium melhor, mais sensível à espiritualidade, é isso? Eu acho que é o contrário, porque a mulher, como ela tem essa sensibilidade, ela é um canal mais aberto, digamos, com os espíritos. Mas o que torna um bom médium, homem ou mulher, são outros parâmetros. Não é o fato de ser mulher que vai fazer o médium ser melhor. Mas os grandes médiums, os que tiveram mais nome, a gente se lembra do Chico Xavier. Que era um espírito sensível ao extremo, com características femininas imensas. Pois é, mas é uma questão da sensibilidade e é uma questão da condição moral. Condição moral. É a condição moral. E é maturidade moral. Sem dúvida, Roseli, quando reencarnamos como mulheres e nos tornamos mães, significa que estamos mais evoluídas para as tarefas de tanta responsabilidade e sensibilidade. Estamos no caminho, estamos nesse processo de aprendizado. Isso não é uma regra, né? Na realidade, ainda não é uma regra. Mas eu acho que é uma experiência pela qual o espírito deve passar, porque é uma experiência de aprendizado riquíssimo. Grande. Grande, grande, muito grande. e que vai nos fazer realmente melhor. Gisela, como amparar as mães nos dias atuais com tantos desafios? Porque nas casas espíritas é o enxovalzinho, é o carrinho do bebê. Mas e os outros desafios? Como ampará-las? A dona Nena, então, a coisa anda muito difícil, porque os problemas estão tipocando também com os homens, as mulheres, porque elas têm mais responsabilidades com família. As famílias estão desagregadas, a gente tem acompanhado. Está muito, 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 muito complicado hoje dar uma resposta assim, é assim. As pessoas, as mulheres, as mães que estão passando por dificuldades, elas precisam ser amparadas moralmente. Elas deveriam ter sido preparadas para a maternidade, que é uma coisa que hoje não se faz. Sem dúvida, é isso mesmo. Não se faz. Então, o grande erro foi a essa. Agora é consolo. É consolo. Vida além da vida, chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vida além da vida, chega ao seu fim.